Olá, meus amores. Bom, gente, eu vim aqui rapidinho, só para poder fazer um posicionamento, porque tudo aqui no ambiente da internet, tudo ocorre muito rápido. E o que acontece? Em relação a essa situação que a moça se suicidou, a Choquei, que é a página, os administradores da página procuraram o escritório apenas para fazer uma nota, uma manifestação, uma resposta pública para eles. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que nós não iremos atuar nesse caso, nós não somos advogados da Choquei nesse caso, tá? E, na verdade, o posicionamento do escritório, vai ser um caso extremamente delicado. Esse caso, ele deve ser analisado com muita minúcia, inclusive, em relação ao posicionamento do escritório, é que não ocorra com a Choquei, justamente o que a Choquei... ...de uma nada é um efeito que é perigoso. E eu sempre falei isso, vocês voltarem aqui, buscar em algumas lives aqui no perfil, vocês vão verificar, e eu sempre posicionando dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, todas as vezes que ocorre um efeito uma nada, muitas pessoas acabam se posicionando, fazendo ataques, sem saber exatamente os detalhes da situação, sem ouvir os dois lados, sem analisar e realmente, simplesmente fazendo ataques. Eu falo isso até porque eu observei um efeito de várias mensagens que chegaram, já me comunicaram as mensagens que chegaram no direct do escritório, e aí eu comecei a observar que esse efeito uma nada que tanto, digamos assim, atacam essa página, por exemplo, de ter cometido uma fake news e ter gerado conclusões ou todas as consequências horrorosas que aconteceram. O efeito uma nada dos senhores também pode gerar esse mesmo efeito. Então, a internet está precisando realmente de mais consciência, de pessoas que, antes de julgar, analise e ouça e entendam os dois lados, antes de se posicionar, inclusive. Então, eu vim aqui rapidamente, abri essa live aqui até para falar sobre o caso, e justamente posicionar o quê? O entendimento do escritório. O escritório apenas emitiu a nota. O escritório não vai atuar nesse caso. Inclusive, já foi uma decisão institucional que o escritório não vai atuar nesse caso. E, na verdade, realmente fazer um apelo aos senhores que analisem para que vocês não cometam o mesmo erro que vocês acusam outras pessoas de terem cometido. Então, analisem o caso, tomem cautela, entendam a situação, investiguem. Não fica aquela coisa, eu ouvi ou eu li em outras páginas. Entenda realmente o caso, antes de fazer qualquer ataque em manada. Igual eu vi mesmo figuras públicas aí, de repente, colocando, ah, vamos todos nos unir para colocar comentários numa página tal. Então, todo esse efeito, assim, de multidão, esse efeito que você fala para as pessoas, assim, vamos todos fazer tal coisa juntos, isso é muito arriscado. Porque nesse meio pode ter pessoas que estão ali meio que sendo conduzidas e não sabem nem direito por que que está ali. E aí, pode ser que também cometa o mesmo erro, o mesmo crime ao qual vocês acusam alguém. Então, é só esse o cuidado, o posicionamento do escritório já foi dado em relação a isso. O escritório não irá atuar nesse caso, tá? Não somos advogados desse caso, na verdade, nós apenas elaboramos uma nota por solicitação dos administradores da página, que a nota tem exatamente esse condão no intuito de apurar as responsabilidades. Que se entendam quem, e entendam exatamente quais são as pessoas que erraram. Porque até aonde nós sabemos, achou quem não foi a primeira página a fazer a postagem, achou quem não foi a única página a fazer a postagem. Então, eu acho que se tiver algum nível de responsabilidade em relação ao fato, deve ser investigado sim, deve ser punido sim, porém, tudo dentro dos limites da lei, tudo dentro do que a lei determina. E não simplesmente esse efeito manada horroroso que eu tanto recrimino e que vocês também recriminam. É isso, esse foi o meu recado. Uma ótima tarde pra vocês.